Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Slayer Gamer e vamos dar a quantidade aqui com Borussia Dortmund no campeonato alemão com Futebol Manager 2020 carregaram o jogo aqui e bora para o jogo e vamos jogar um jogo da Champions a bolussa vai enfrentar o Galatasaray fora de casa a estreia da bolussa Dortmund o Champions fora de casa e a televisão esse vai tá chovendo tempestuoso tá chovendo o jogo de camisa bonito o Borussia Dortmund vai com aquela camisa terceira camisa porque não vai na vamos rodeiro e vamos com a que me vai vou improvisar esse zagueiro na lateral né e nós não temos outros jogos por enquanto a tese eu vou jogar com Jacob e com Julia ou com jogar com garoto Margot você vai tá a hora porque tá muito cansado para o outro lá com 84 por cento só não se procurou o Sandro Tonali vai para o jogo nós trouxemos ó pessoal nós trouxemos as troladas sabe por quantos milhões só por sete milhões e meio só porque porque assim eu tava tentando trazer ele por empréstimo e fiquei fazendo propósito de empréstimo empréstimo e o Brescia Brescia da Itália ficava recusando 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 e teve um certo momento que o jogador é brigou com o treinador porque ele queria vir por empréstimo né ele queria vir por empréstimo aí o treinador recusou aí ele veio a público ele veio a público que queria sair do tudo aí brigou brigou lá e ele queria sair aí que aconteceu aí o preço teve que eu foi obrigado a colocar ele nesse valor aí foi lá e aproveitei aí paguei 5 milhões mais uma três prestações de dois milhões e meio aí fiz mais prestações aí de 12 12 meses aí deu aí de 2 milhões e meio que vai dar uns que não sei quantos quebradinhos mil e pouco quebradinho por três prestações e aí eu trouxe o sander tonale baratinho baratinho bora para o jogo o sander tonale voltado e é 31 joga né joga na qual o jogo joga no 4123 a nossa abertura sensacional em voo da SPN brasil é E aí E aí eu nome do e é o nome do estado deles E aí ali sabia quem é forte e aí e agora para o jogo E aí Eu acho que não vai jogar, pessoal, porque... Perda. E pela traga a saída de bola. Eu tenho que marcar esse jogador aqui. E bora! Tem Galaxi. Marcando. Naka Rout. Naka. Nekbab. O holandês. Jocando Galaxi. O Borussia já caga. Já deu um chute. Nosso Borussia 3 chutes. E 3 da baliza. 100% de aproveitamento de chute. Tem o Borussia Bratio Guerreiro. Cabral. Aí sobra para o Jacob. Jacob Schulte. Defende o goleiro. O Zé. Borussia dominando a partida. 6 chutes de remate. Empate na baliza. Tem Borussia. Relâmpago. Falta lá. A pasta da defesa do Galaxi. Akatoma. Barkão. Galaxi tocando a bola. Nosso Lera. Vem tocando o Galaxi. Tocando a bola. É lançado. Por Falcão. Falcão vem. Chuta. A bola bate na traga. E a pasta. A defesa do Borussia. Doris. A pasta. O Galaxi abre pra cá. Por Falcão. Tem Guerreiro cobrando o lateral. E o Galaxi. Para o Galaxi. O Galaxi. O Galaxi. O Galaxi. O Galaxi. O Galaxi. Lança a bola lá para a área. Jacobi vem. Dominou. O Vasco para trás. Kerrer. Kerr vem. Cruzou a bola. E cabeceal o Paco. E é gol. Do Borussia Dortmund. Paco. Se for para o gol. Me chama que eu vou. Paco abre um pra cá para o Borussia Dortmund. Na cabeçada do... O Bojapob dominou. O Kerr. O Lucas Brasileiro. Que lançou a bola para a área. E o Paco. E chutou para o Subo. Mandou a bola para o Fundo da Rede. Tava bem. A ver. Quando o Borussia Dortmund. eu não tava pedido a lá posição legal quer cruzou e o paciente a cabeça e não vai dar o suficiente o que é legal e voo legítimo do buruço agora fazendo um a zero para o lugar para lá e não é uma partida é o é o lado lateral não quer ver o que é 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 a Vou pular para o Julio, o Julio vai, leva a bola, mas ele é desarmado, mas depois recupera, coloca para trás e erra, o Julio está muito mal hoje, está enrolando, ele errou, eu chuto para fora, ele é lindo. E termina o primeiro tempo, Borussia fazendo um gol com o Paco, e o Real Madrid está empatando em casa com o Dino Sagréfico, salvo a um, todo o Hazard canto. Essa segunda parte, em Borussia dá saída de bola, com o Paco, o Garoto vindo, botou para o Alacante, mas para a Iolo, eu para o Delaine, coloca aqui para o Julio, Julio, para o Guerreiro, em Galatasaray, passa a mão para o Ander, para a Ange, lança para o Julio, Julio domina a bola, Está levando, colocou para o Paco, o Paco domina a bola, vem para o Alicante, mas é desarmado. O Russo ainda tem a pressão no domínio, ele está equilibrado o jogo, eu quero ser a Avena, cobrança de falta, jogou para a área, Paco defesa do Paulo Sopar, jogou para a bola. Marcão é desarmado, o Dr. Enrumou o Tom Dursa, afasta o Guilherme, o Borussa, Erwin cobre a lateral aqui, a Copa, a Copa deixou o Guilherme pra lado, o Guilherme, passou, levou, entrou dentro da área, cruzou a bola pra Jacopo, Jacopo, cabeceio pra fora. Que grande, porque eu acho que o Jacopo tem a cabeçada pra abrir o Dursa, pra ver 2x0 com o Borussa Dortmund. Tem Guerreiro na cobrança de lateral, e gol do Borussa Dortmund, Paco novamente fazendo seu segundo de gol, se for gol me chama que eu vou, vamos o Borussa Dortmund no cruzamento do Guerreiro, Acanji cobrou, na cobrança do Guerreiro, Acanji toca a bola pra frente, Impacto vai também, tá de cabeça, sobe sozinho, mandando a pau pra cima, e da rede, fazendo 2x0 para o Borussa Dortmund. A. Quem. Pirreiro. O. 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 Ninguém errou na trans de fã, cara, porque eu vou ficar lá atrás e já cobre. Estou fazendo o que? Já cobre até que saia. Ah, fiz errado. Esqueci que é só sete jogadores. Mas não tem jogador para aquela posição. Ficou tudo lá em cima. Ficou no 8 e no 9. Vai ter que jogar com esse time. Vou ter que colocar o Maribots no lugar do garoto. Vem com substituição como eu falei. Receba esse detalhe. Tem o Galatasaray. Jogos. Vem com o Jogos. Lançou a bola para o Jogos. O Galatasaray. Lançou a bola para o Jogos. Galera chocou. Galera defende escanteio para o Galatasaray. Galatasaray vem com o escanteio. Um meio remorso. Passou para a área. Afasta a defesa do Urúcio Galatero. Amor. Atsaray vem com Mariano. Amor. Vai colocando a bola. Chutou. Defende Aldeiro. Afasta a defesa do Urúcio. Esse manda a bola para escanteio para o Galatasaray. Que defesa do Aldeiro. Amor cobrar o escanteio. Afasta a defesa do Urúcio. Atenção do time do Galatasaray. Afasta o Jacob. Vem Marigotzi para pegar essa bola. Pegou a bola. Vai levando. Vai levando. Atenção do Urúcio Galatasaray. E vai terminar o jogo pessoal. O Urúcio ganhando de 2 a 0 do Galatasaray fora de casa. Sistema de palATuário. Ferreira. Alcanjo. Vai palavra a palATuário. O Gani. O Gani para a Gal다는. O Gayol lança para o Pato. Ele vai buscar a bola. para o Borussia Dortmund, para acabar o jogo. Akanji. E termina o jogo, pessoal. Grande vitória fora de casa do Borussia Dortmund contra o Galáxia Rai na Champions League. Real Madrid goleou o Dinamo Sagaio para o Patrimon. Eder Militão. Fazer um gol. Jovic. O Jovic fez o gol também. E vencemos fora de casa com dois gols de Paco. O Paco está jogando demais, pessoal. Grande jogo, grande jogo de Paco. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa grande vitória do Borussia Dortmund contra o Galáxia Rai fora de casa na Champions League por 2 a 0. E o Paco foi o melhor jogador em campo. E valeu a todos e até a próxima. E valeu.